Bom dia! Hoje a Polícia Militar, juntamente com o Demo Trânsito, está realizando uma operação de fiscalização de transporte clandestino de passageiros. O objetivo é abordar principalmente aquelas pessoas que estão realizando transporte por aplicativo, identificar irregularidades e também orientar os funcionários que estão utilizando esse tipo de serviço. A Polícia Militar alerta que qualquer pessoa que utilizar esse serviço deve certificar de algumas situações de insegurança, principalmente se o condutor é a mesma pessoa que está cadastrada em um aplicativo. Sempre que for solicitar algum serviço de transporte por aplicativo, fique atento a essas dicas de segurança. Primeiro, verifique os dados do motorista. Antes de entrar no veículo, verifique se o nome, a foto do motorista coincide com as informações fornecidas pelo aplicativo. Confirme o veículo. Verifique se a placa do carro corresponde às informações prestadas também através do aplicativo. Compartilhe sua viagem. Utilize a função de compartilhamento da viagem no aplicativo com um amigo ou membro da família. Escolha locais para solicitar o serviço de boa iluminação. Utilize o GPS do aplicativo. Acompanhe a rota de viagem pelo GPS para garantir que o motorista esteja seguindo o caminho correto. Não compartilhe viagem com o desconhecido, mesmo que o aplicativo permita essa opção. Sempre utilize o sítio de segurança. Se perceber alguma situação está errada, desconfortável durante a viagem, não hesite impedir para parar o veículo no local seguro e acionar a polícia militar. Com o crescimento da profissão, existem vários terceiros que não são legalizados, que acabam fazendo a corrida mais barato até, oferecendo para todos aí, atravessando a gente, que é legal, que paga tudo certinho, tem a licença, né? Então a polícia militar está ajudando a peneirar, vamos dizer assim, e ficar só quem realmente tem preparo, né? A gente tem a licença, a gente tem o preparo, conduzir terceiros. Polícia Militar de Minas Gerais, 248 anos, compromisso com a segurança.